Não tem mais jeito, acabou, boa sorte Não tenho o que dizer, são só palavras E o que eu sinto não mudará Tudo que quer me dar é demais, é pesado Não há paz, tudo que quer de mim E reais, expectativas, desleais Now we're falling, falling into the night Into the night Falling, falling into the night Mesmo que segure, quero que segure Dessa pessoa que o aconselha a um desencontro Veja por esse ponto, há tantas pessoas especiais Now even if you hold yourself, I want you To get you from this person who advises you There is a disconnection, see through this point of view Now so many special people in the world So many special people in the world In the world, all you want, all you want Tudo que quer me dar é demais, é pesado Não há paz, tudo que quer de mim E reais, expectativas, desleais Now we're falling, falling, falling into the night Into the night Now we're falling, falling, falling Vou em contra de dois E reais É isso aí, começamos! Parabéns! Começamos! Aproveita, já vai curtindo, compartilhando com quem você conhece E também se inscrevendo aqui no canal do time Esse é o Cuiabá Arsenal e nós vamos fazer hoje Não é uma homenagem, mas é um convite a todos vocês Que são homens para olhar um pouco mais Com carinho para a sua própria masculinidade E isso é sério Bom, estamos aqui com o time Cuiabá Arsenal Representando aqui o time verde e o time laranja Eu acho que vocês já devem ver Não são 300, mas são espartanos Pois é, o time... Ok Então tá, nós vamos começar esse time verde e laranja Vendo quem é que vai começar Os líderes do time aqui no centro Par ou ímpar? Par Ímpar Mão pra cima quando eu disser já Um, dois, três e... Já Deu! Ímpar! Vocês começam Vai acontecer isso aqui Vocês começam com cinco pontos cada time E aí vocês vão responder algumas perguntas Os jurados vão decidir se a resposta de vocês Escreverá só sim ou não É justificar ela Se é válida ou insuficiente Se for insuficiente você ganha uma prenda Ok? E aí no final a gente vai ter o grande prêmio para quem ganhar Beleza? Todos prontos? Então vamos lá Vai ganhar Vai receber Vai ter a chance de responder primeiro O time verde Sim amigo Transmissor Ainda bem que vocês avisaram aí para a gente poder fazer isso aqui com qualidade né? Que agora eu posso desencaixar Não posso desencaixar Primeira prova E aí? Foi? Vou tentar mexer menos aqui para a gente poder Todo mundo E o pessoal que está assistindo por favor Pode dar a contribuição aí para a gente poder fazer as melhorias necessárias Vamos lá então Primeira pergunta Time verde Vocês ganharam e vão responder essa pergunta A primeira pergunta é É verdade Que barba É além de Maquiagem do homem Sinal de honra e respeito Sim ou não E justifique Decida aí Vou responder essa E aí a gente vai seguindo Cada vez um do grupo Exatamente Todos são corajosos Todos vão falar Com toda Eu iria dizer que Barba, cabelo e bigode Mas eu não tenho cabelo Então eu vou falar que é só a barba e o bigode Só a barba e o bigode Então vamos ver a resposta dos jurados É E nós estamos aqui com o Xuxa O Xuxa que vai fazer as considerações a respeito dos direitos dos homens A Ana Rafaela, nossa cantora da voz ilustre de Mato Grosso Bendito ao Fruto Bendito ao Fruto E Reginaldo Novo integrante do grupo que todo mundo conhecia só como Reginho Então e vocês vão decidir Sobre se a resposta foi suficiente ou suficiente Posso nem fazer as considerações de vocês É Considerando que Foi uma resposta De um cara barbudo E Deveria honrar a barba dele Mas a gente está falando de barba Ele é calva A gente entende Eu também sou um pouco Não vou ficar aqui mostrando meus defeitos Mas É totalmente insatisfatória a resposta dele Insatisfatória Totalmente insatisfatória Insatisfatória Barba é muito mais do que sinal de maquiagem Eu acho até um desrespeito Você tratar a barba como maquiagem Que isso Totalmente despropositada essa colocação E era isso que eu esperava desse meu amigo barbudão aí E não foi essa a resposta que ele deu Ok, insuficiente Mas tem mais chance Tem duas pessoas ainda para dizer E avaliar Bom, tendo do ponto de vista aí Que é uma coisa considerada Uma coisa meio que comum Entre todo mundo Ah, a barba é a maquiagem do homem Eu acho que foi suficiente sim Eu acho que É Eu acho que ele mandou bem Eu acho que ele mandou bem Eu acho que ele mandou bem Está comprada Não sei, não sei Vamos ver aí O que o próximo jurado vai dizer Vai dizer Vamos lá Eu acredito que Você está na onda da modinha Sua resposta foi de acordo com a modinha Então para você Eu vejo que é maquiagem Então é insuficiente Insuficiente Muito bem Muito bem Vocês vão ganhar uma prenda E vai ser escolhido aqui por quem? Primeiro por você Vai lá Uma prenda para que aquele time use Pode ser Isso aqui Não, não Isso aqui é a origem Vai ser você? Na origem Antigamente os homens para poder proteger o pescoço do frio e para poder fazer um laço bonito e não ficar aquela coisa simplesmente tampando Eles foram aprimorando o laço até virar a gravata Isso aqui é o início da gravata Então você tem o laço da beleza para carregar até o final da live E vai ficar bíto Põe aí É Aê Novembro azul Já fez o exame Né Agora falando sério Falando sobre homem e saúde do homem A gente às vezes tem algumas experiências com a nossa saúde que nem sempre são satisfatórias E é muito importante para antes que a gente descubra Porque assim como o corpo físico e o emocional Aquilo que é um problema que não foi resolvido Ele tem uma tendência a ficar pior Então a gente vai trazer a experiência que é do seu pai, né Xuxa? Qual foi a situação que aconteceu com seu pai? Conte para nós, por favor Então, ele teve reiteradas suspeitas de que poderia ter o câncer de próstata, né? Começou com uma suspeita de próstata aumentada Ele fez, durante mais de três anos, reiterados exames Procurou ajuda médica, de urologista e de outros médicos especialistas Após ter feito várias baterias de exames e que até foi constatado uma próstata aumentada Ele voltou a procurar outros especialistas Porque ficou meio em dúvida com que o primeiro médico que estava atendendo ele Falava sobre a próstata, ele achava que ele tinha câncer de próstata Porque a situação dele era muito ruim, muito difícil Ele não conseguia fazer necessidades básicas E aí foi descoberto que, na verdade, ele não tinha nenhum problema na próstata Graças aos exames de próstata que ele fez Que são esses contumazes que a gente faz aí Que a gente faz ainda não, né? Porque eu não cheguei nessa fase de fazer Eu acho que o Deneva já chegou, né Deneva? Já cheguei, só agendar E... Você também já chegou, meu parceiro? Ainda eu também, sou novo Apesar das barbas brancas da calvície Mas o assunto é sério Felizmente, graças a Deus, ele fez os exames Todos que eram de rotina E foi detectado, na verdade, um problema na uretra dele Que estava ocasionando uma bexiga aumentada Por isso que nos exames pareciam que ele tinha um problema de próstata aumentada Ele estava com 90% do canal da uretra entupido E obstruído, né? E aí, graças a todos os exames de próstata Depois ele foi fazer um exame de próstata Que era um... Que chama urectrometria, alguma coisa assim Nesse exame, que era pra próstata Ele descobriu que ele tinha um problema na uretra Aí, felizmente Depois de passar por todas as baterias Fez uma cirurgia pra desobstrução do canal da uretra Hoje tá muito bem Já tem alguns meses Já tem um mês e pouquinho que ele fez essa operação Mas há quase dois meses atrás A gente já tava assim... Orando, pedindo a ajuda de Deus Porque a gente sabe que o câncer de próstata É um câncer muito perigoso pro homem, né? E, felizmente, não tinha o câncer de próstata Foi até um alívio pra gente Quando a gente descobriu que era um problema na uretra E hoje ele tá bem, né? Tá aí passando agora pela fase pós-operatória Mas foi um sucesso a operação E graças a campanhas como a do Novembro Azul Que conscientizam... Porque ele é um homem de 65 anos Tem aquela ideia, né? Apesar de ser um cara com a cabeça aberta Mas ainda tem aqueles paradigmas a serem quebrados Mas graças a essas campanhas reiteradas, né? Parabéns pra vocês de forma divertida e reverente Estarem trazendo esse assunto à baila Porque, realmente, ele é muito importante E, né? Graças a campanhas como essa Que meu pai, hoje, ele tá melhor E, com certeza, salvou a vida dele Porque esse problema na bexiga Ia ocasionar outros problemas Que, se não tivesse descoberto a tempo Poderiam agravar a situação médica dele Talvez até chegar a ter alguma coisa Mais perigosa pra saúde dele É uma prova pra toda a família, né? É uma prova pra toda a família Xuxa, baseado nessa sua experiência O que você recomendaria pras pessoas que estão assistindo a gente? Quebrem esse preconceito, né? Eu acho que a gente brinca com as coisas mesmo E é perfeitamente natural Eu acho que a piada, ela faz parte do cotidiano, né? E a gente brinca sempre Eu não vejo mal nenhum em brincar Acho que a gente tem que continuar brincando E isso até pro homem, falo como homem Deixa as coisas mais leves, né? Então, brincar Faz parte de toda a história E não tem problema, não vejo nenhum problema Mas, por outro lado, a gente tem que tentar Enxergar o real problema A seriedade, né? Dar seriedade pra esse problema, né? E não confundir as coisas, né? Deixar a brincadeira de lado Na hora de encarar O problema de frente Não achar que vai perder masculinidade Por causa de um toque Ou qualquer coisa nesse sentido Na verdade, né? Até sendo um pouco clichê Isso demonstra, na verdade A força da pessoa ali, né? Mental De que não é um exame de toque Que vai mudar, vai mexer na masculinidade dela ou não E saber qual que é a sua real identidade, né? Com certeza É isso que vai te definir Exatamente Perfeito Olá, amigo Aqui O pai do nosso amigo Reginho Também superou o problema de câncer de próstata E hoje vive muito bem, né? Depois ele pode dar esse relato aí Daqui a pouco a gente volta pra você A gente vai aproveitar que você tá com o microfone, meu amigo E bem aqui tem um QR Code Benev, explica pra gente Esse QR Code, quem ligar a câmera Aproveita, quem tá assistindo já compartilha, curte, se inscreve no canal E compartilha pra mais pessoas poderem assistir aqui ao vivo com a gente E as pessoas que quiserem apontar a câmera pra esse QR Code Esse QR Code, ele leva pra uma página Onde tá tendo uma rifa Pra aquisição de um número, né? Você vai comprar, vai concorrer com a camisa do Duzão O atleta de futebol americano-brasileiro que tá lá no Marm Doves Que a origem dele é aqui do Cuiabá-Arsenal E você vai ganhar essa camisa e vai ajudar a seleção brasileira De flag feminino a participar da Copa do Mundo em Israel Que interessante Esse é pra ajudar a CBFA, que é a Confederação Brasileira A gente tá levantando esse recurso pra auxiliar no envio das meninas pra Copa do Mundo Das meninas? Isso Da CBFA Fantástico Qualquer dúvida, coloca a câmera do celular e apontada pra esse QR Code E participa lá da rifa Lá vai ter mais informações Você concorre a prêmios e ainda ajuda a equipe A equipe brasileira Fantástico, muito obrigado Muitíssimo obrigado Vamos então pra próxima pergunta E agora é com vocês Estão preparados? Mais ou menos? Querem fazer um aquecimento? Falar com o técnico? Repensar as estratégias do jogo? Não, porque nós trouxemos uma arma secreta Ah A em cima completa Essa? Essa aqui é um dicionário ambulante Dá um alô Boa noite Pessoal Você terminou assim Não Não Terminei Essa é a nossa arma secreta Estamos preparados pra tudo Essa é a arma secreta Com ele vocês vão até pra guerra Vamos, já é Tudo bem Então vamos lá Próxima pergunta pra vocês Pra vocês Essas respostas Da sua mente Da sua alma Da sua família Do seu dinheiro É verdade Ou mentira Que é de menino Que se torce o pepino Justifique A gente vai fazer uma reunião aqui Por favor Podem ter o tempo deles Se é de menino Que se torce o pepino Como é que é? A gente tá ouvindo aí Ou não Pode ficar à vontade que é isso Silêncio Muta o microfone Você nunca ouviu esse ditado popular? Mentira E no que se torce o pepino? Você não conhece esse ditado popular? Rapaz Já temos a resposta Já temos a resposta Então Qual é a resposta de vocês? Sim Porque só o menino que tem pepino É essa a justificativa? É Deixa Deixa Segundo o Ronan Deixa Isso que eu ia tentar Eu ia fazer uma tentativa de ajudá-los Vocês não querem realmente usar a arma secreta? Já usamos essa Essa é a nossa arma secreta Vocês já usaram a arma secreta Nosso nível tá alto Bom Então Entendi Ok A arma não tá em força total Modo monstro Tá aquecendo Entendi Então Modo monstro não foi ativado Não Vai ativar na próxima né Ronan Por favor aí Ajuda a gente Certo Então agora a prova vai ser pros jurados Antes da gente falar né Se aí faz sentido ou não Eu gostaria de entender melhor o ditado Explica pra gente aí É bom Aí eu estaria respondendo a pergunta deles Não Aí A dele Só pra eu saber Só pra eu saber Ajuda a gente aí Eu tô com dúvida Eu tô em dúvida Eu tô neutro Eu vou me abster Eu vou me abster Você vai me abster do voto Desse voto eu não vou votar Eu acho que a prova pra vocês agora é mais difícil Então Olha eu acho que faltou um pouco de criatividade aí nessa resposta Então eu declaro que foi insuficiente pro time laranja Pois é Deixa eu mudar meu voto Insuficiente Insuficiente Então de se abster De se abster pra insuficiente ok Olha vamos lá Eu não sou entendedor de bebino mas Nem sempre Só o menino que torce bebino né Então é insuficiente Olha É suficiente Deixa eu entender É suficiente ou insuficiente Insuficiente Com certeza Nossa então 3 votos negativos Perderam Prêmio pra você 4 a 4 2 prêmios E agora por favor escolham qual que é a prenda Que eles vão Sei que foi a última Qual a última prêmia A prêmia deles Tem chapéu Tem máscara Violão Chapelão Só tira as bolas aqui Quem vai usar a cartola Ah é Beleza Beleza Tá escondendo a A careca Pronto E aí Nós tínhamos um assunto em relação ao seu pai Que passou por uma situação onde ele foi realmente diagnosticado para ser próstata Você lembra que idade ele chegou ao diagnóstico? Ele tinha Uns 62 anos mais ou menos E ele fez um check-up né Hemograma completo Já tinha tido alguns problemas de saúde Fazer check-up Sempre né Aí ele fez o check-up no hemograma e deu uma alteração Aí ele procurou o profissional da área da saúde lá da Que faz o exame E ele conseguiu constatar a tempo né Que se ele tivesse o preconceito Nós brincamos Todo mundo brinca sobre o câncer de próstata Mas é um assunto muito sério Que precisa As pessoas com mais de 40 anos Eu ainda sou muito novo Mas as pessoas com mais de 40 anos Tem que levar a sério E fazer o exame Parar de preconceito Porque se ele não tivesse feito Não estaria mais entre nós Tem mais de 10 anos isso aí né Mais ou menos Ou 8 a 10 anos E ele descobriu a tempo né Foi uma cirurgia Teve ficar de repouso um bom tempo Mas não teve preconceito né E fez o que tinha que fazer E fez a cirurgia E hoje tá bem Graças a Deus tá aí Entre os familiares né Se ele tivesse tido preconceito Não estaria entre nós Peraí Como é que é o negócio Repete aqui pra gente por favor Pai abraço Tenho muito orgulho do senhor viu Ele fazia o teste toda semana Descobriu só agora Aí é verdade Que ele descobriu agora Tá tratando Graças a Deus Beijo pai Te amo Qual a idade dele? 73 73 Descobriu agora Mas graças a Deus Já tá curado Graças a Deus Hein Mas que ele fazia o teste toda semana É verdade Tá todo mundo de prova aí Foi descobrindo Não sei o que mais Sincera incompetência do médico Mas é verdade É É Bom Mas a gente É Deixa Deixa O Regino falou O Regino falou O pai dele é um garoto ainda agora É Não mas Tá bem vivo mesmo A gente não pega A gente não faz o exame pra descobrir a doença né A gente faz o exame pra se manter saudável É Essa é a proposta É E Nisso Pra gente poder As vezes a gente tem medo de descobrir uma doença A gente fica adiando Postergando O exame Ou até de ver o resultado E buscar o resultado Mas A gente só consegue tratar Ou melhorar aquilo que a gente sabe a fundo com o que a gente tá lidando né Então Qualquer coisa na vida Qualquer coisa na vida E a área da saúde ela não tá só restrita aos médicos particulares Existe no sistema único de saúde um vasto É Vastos profissionais Com gabarito suficiente pra poder Atender a todos que lá chegam Bom Vamos continuar então Agora Agora chegou Chegou a hora do nosso intervalo Intervalo musical Então Ana por favor você vem pra frente A gente vai tirar as As cadeiras ali de trás Pode Vocês não mas os jovens aqui Isso Pode sentar A gente tira as cadeiras Vocês vão subir E aí Principalmente Quem tá Quem tá com a prenda Segura o microfone aqui por gentileza Boca e violão E Dois de cada time Lá em cima Que música será hein Que música será hein É surpresa a música e vocês vão Dançar de acordo com a música ok Só cuidado com a luz atrás de vocês Eu nunca vi raça de cova Nem coro de lobis Homem se ficar O bicho pega Se ficar o bicho come O que eu sou é homem O que eu sou é homem Menina só é homem Menina só é homem Menina só é homem Como sou Nunca vi rastro de cobra Nem coro de lobisomem Se correr o bicho Pega se ficar o bicho come Porque eu sou é homem Porque eu sou é homem Porque eu sou é homem Menina só é homem Menina só é homem Como sou é homem Vira, 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 vira homem Vira, vira, vira Vira, vira, vira Lovisome Essas palmas devem ser para a música, não para os dançarinos, né? Suficiente ou insuficiente? Suficiente. Aquela no Zé Felipe Novo, vocês sabem? Você sabe? Outra música? Mas tem celular, a gente sabe. Vamos copiar ela. Não se dá,, vou te dar uma chave e toma, toma, papo, papo. Dentro do seu quarto, toma, toma, papo, papo. Dentro do seu quarto, toma, toma, papo, papo. Dentro do seu quarto, toma, papo, papo. Dentro do seu quarto, agora sim, gente! O que você faz é muito papo, pra mim? Passa papo e já... Isso! Dançarinos de última hora Eu queria dizer que Nossos atletas estão devagar no Vapo Vapo Olha Ainda bem que a posição de vocês no time Não é de dançarinos Mas vamos lá Deneva, quem são os apoiadores Da nossa live, do time Os principais apoiadores que estão com a gente Para nos auxiliar GTX, Unimed GTX Esporte, Unique, Cuiabá Universidade de Cuiabá, Unimed O Fato, o Colégio Fato Em todas as suas modalidades Desde o Fato Júnior Fato Júnior Colégio Fato Fato Mais Que é aqui, que é ensino médio Pré-vestibular E curso preparatório para concurso A gente tem mais a Bodytech Max Vinyl Que também são parceiros nossos Perfeito Então muito obrigado Todos nossos parceiros por participar com a gente Nessa live Bom, vamos lá para a próxima Vamos para a próxima pergunta E agora é com vocês Se a senhora quiser A gente tem mais uma A música foi extra E pode ter mais uma música também Preparados? Preparados Ah é? Ah, tanto que já ganharam uma prenda Então vamos lá Quer conversar com o técnico? Quer ver as estratégias do time? Está tudo bem? Então vamos lá Vocês conhecem aquele ditado popular Que diz Que quem está na chuva é para se molhar? Então tá Né? Calma Calma Vamos fazer estratégia Vamos consultar Vai ter que ser Ah, colocar o choro aqui dentro Então vocês conhecem O ditado popular Quem está na chuva É para se molhar Então a pergunta é Vocês acreditam Fielmente Que o homem É pau para toda obra? Sim ou não? Vamos consultar aqui E justifique Usar mesmo A estratégia da equipe adversária Quem não tem cão Caça com gato Então a gente Afinal Vai consultar Com quantos Vai ter que se Dizer com quantos paus Se faz uma canoa 30 segundos Isso aí não adianta nada Sem o Ronaldo Isso aí não adianta nada Sem o Ronaldo Se quiser trocar o Ronaldo Para alguém Que não está nem lendo Mas eles não tem arma secreta também? Não adianta nada Não adianta nada Sem o Ronaldo Sem o Ronaldo Já que está Nasceu o homem Está na chuva É para se molhar Quem vai responder? Eu respondo Você responde? Então responda Que os jurados Estão de ouvidos Para poder julgar a resposta Eu acredito sim Que homem é pau Para toda obra Assim Em determinadas ocasiões E se está chovendo A gente se molha E não tem problema não É assim mesmo Não foram feitos de açúcar Não foram feitos de açúcar? Nem um pouco Olha só Então Parece que a equipe adversária Está fazendo pressão Em um dos jurados Então A minha opinião Não se trata Da pressão Que está sendo feita Ela existe Mas não se trata Disso O fato é Ele simplesmente Leu novamente O ditado Que resposta é essa? Data vênia Totalmente insuficiente Péssimo 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 Muito bem Gente Considerando aí Como que ele me diz Que o homem é pau Para toda obra Para determinados momentos Aí fica difícil Não é meu amigo? Insuficiente Insuficiente E é uma voz feminina Dizendo isso Vou Acredito Acredito Que seja suficiente Sim É mesmo? Sim Ele falou com o Firmeiro Ele não argumentou muito Mas Tem autoridade na fala Então eu Não voto suficiente Então De qualquer forma 2x1 O voto de Minerva Não foi Então Escolham aqui Qual é a prenda Que aquele time Vai ganhar dessa vez Qual é o presente Que eles vão ficar segurando Gente Eu juro que eu não ia brincar com isso Falaram que era para brincar Falaram que era É Falaram que era para brincar Que O porco é para dizer Que Palmeiras não tem mundial Mas eu jamais faria isso Então Eu concordo Você concorda? Tudo bem A gente não vai fazer Tipo Chocar o apresentador Nesse caso Ele está correto Um bloqueio no apresentador Viu galera Olha gente Já encontramos Os Os 100 mundial aqui Vamos lá Deixa eu mudar para cá Beleza Estratégia desse time Eu hein Não queria falar não Mas o apresentador Falou para o 278 Para todo mundo Então vocês que estão assistindo a live Estão satisfeitos Aproveite para curtir E compartilhar com quem possa assistir ao vivo Com a gente aqui também Vamos lá Deneva Me explica um pouco Como que funciona É sempre para o Deneva Me explica um pouco aqui Os homens do time Como que você vê no time A preocupação e a maturidade Para que eles cuidem da própria saúde Afinal de contas É um grupo de esportes É um time E a saúde Tem muito a ver com o que vocês fazem Diariamente Eu percebo que a gente tem essa abordagem irreverente Que é um brincando com o outro sempre Mas a gente não tem muita resistência não A gente tem essa preocupação de sempre Até mesmo porque Na nossa Nosso histórico como atleta A gente se sofre uma lesão A gente não tem muito Receio de procurar um médico Não A gente vai procurar um médico Vai tratar para ficar sempre bem Então Ainda que a gente conduza esse assunto De forma irreverente Sempre a gente tem essa preocupação E não acredito que tenha preconceito Que as pessoas vão deixar de fazer o exame Por causa desse 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 tabu né Sim Do exame de próstata Do exame de toque Isso nós estamos falando de próstata né Mas a campanha Ela é para prevenção de todo tipo de doença Todo câncer né Exatamente Porque vai Basicamente isso De forma universal Minha percepção é essa De forma universal O fato de você Fazer atividade física Você também está promovendo saúde Promovendo saúde Exato Assim como todos os outros exames Que você pode olhar Exatamente Perfeito Já ganharam a prenda né Eu estou com vontade de entregar a prenda Para esse povo Então tá Vamos para a próxima pergunta Que agora é com vocês Vamos Nosso tempo está correndo Muito bem O time ficou desfalcado Foi isso? A arma secreta está aí Só com o olho gordo Não batendo Entendi Eu deveria falar com o meu microfone aqui Pronto Então pronto Preparados então para a nossa pergunta? Sempre Sempre? Nasceram prontos hein? Pronto Tudo bem Eu ia perguntar se Palmeiras tem mundial Mas acho melhor não fazer isso aqui né Ronan não vai Eu estou segurando o Ronan aqui Está segurando Brinca de novo não Tudo bem Tudo bem Deus me livre Produção Nós temos alguma pergunta Dos participantes Que estão assistindo o live Que não seria do Palmeiras Por favor No momento não Ok Vamos lá Pergunta para vocês Presta atenção Pelo amor de Deus A pergunta também vai para os ditados Populares Com quantos paus Se faz uma canoa? Por favor Tira o microfone Você não conhece a do pepino? Gente como eu ouvia isso quando era criança E era para justificar assim Você não sabe fazer? Aprende porque é de menino que se torce pepino Ou seja É de novinho que se mostra a capacidade De fazer alguma coisa Então de estudar, trabalhar, lavar louça Tudo É pergunta de Enem Prontos? Então vamos lá Quem responde? O Ronan O Ronan bolou uma Muito boa Só que ele não quer falar Para se preservar Do olho gordo Da inveja Ronan disse que Com a tecnologia de hoje Está errado Que hoje a gente tem o metal Que constrói até avião Não é Ronan? Exatamente O minério de ferro Isto Ok O óxido de alumínio Verdade Não precisamos mais de madeira Só metal Não é Ronan? É? Ou não? É Ele tem certeza Ele tem certeza Estou achando que essa canoa Daí é de ouro O metal usado é ouro Vamos lá Essa resposta É suficiente Ou insuficiente? Não Levando em consideração Que foi muito criativa A resposta Muito criativa Muito criativa Mas que não tem nada a ver Com a pergunta Está insuficiente Essa porra Olha Eu considero o suficiente Porque eles usaram A criatividade Claro que uma canoa De metal Ela vai afundar Né gente? Gente, o Taipa Mas Gostei da criatividade Dos meninos É Usaram o artifício Então eu considero o suficiente Vou dar esse voto De confiança Para o time laranja Vamos lá Eles já começaram errando Né? Porque a pergunta era Com quantos paus Você faz uma canoa? Já errou Era só para responder A quantidade Então Insuficiente Insuficiente Eita Então vamos lá Aqui pelo menos A caixa precisa Uma Uma Violãozinho Eles vão cantar Junto com a Ana Rafaela Prontíssimo Bem E Mara Um salve Ela mandou ela Sua fã lá de Sergipe Sergipe é isso? Sua fã Mara Barbosa Mara Barbosa Obrigado Diretamente Aracaju Então Aproveitando o salve da Mara Essa é para você Mara Vamos cantar uma música Vamos cantar mais uma aí de Tik Tok Vamos ver se os guris sabe dançar Vamos ver Você que dirige aí Ana Eu vou dançar Não 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 Passa lá em casa Tira minha roupa Fala que me ama Quebrou a cara Vem quebrar a minha cama Quebrou a cara Vem quebrar a minha cama Dino O que? E passa lá em casa Tira minha roupa Fala que me ama Quebrou a cara Vem quebrar a minha cama Agora Essa daqui Todo mundo sabe Vamos lá Quer ver Quer ver Aú Late coração Cachorro Late coração Aú Late coração Cachorro Late coração Aú Late coração Cachorro Toca É isso gente É isso Show Muito bom Beijo Mara Beijo Vamos lá Eu queria pedir uma licença Eu estou imaginando a dificuldade que foi Convencer não Mas ensinar a turma a fazer aquele outro videoclipe Pela habilidade da dança aí Tem o videoclipe Da Anitta né E quem quiser depois da manhã entra no canal do time e dá uma olhada no vídeo que tem lá Muito interessante Com vocês agora Vamos para a pergunta Preparados Arma secreta Afiada Muito bem Vamos continuar esse jogo Agora vamos ver se sai algum Algum válido aqui né Esse pessoal está só perdendo até agora Mas agora essa pergunta é para valer O que que realmente precisa um homem para entrar no time Cuiabá Arsenal Olha Quer conversar com o time Quer organizar Não Não Você sabe já Então manda bala Chamou no peito Para entrar no time do Cuiabá Arsenal O cara tem que ter muita força de vontade Para poder querer jogar Porque não é fácil Os nossos treinos não são fáceis Então o cara tem que ser louco também Porque ali é um time de louco Então se o cara quer jogar futebol americano de verdade Ele tem que ser louco e ter força de vontade Que aí assim ele consegue jogar com a gente Então vou estender essa pergunta Vou aumentar um pouco mais Mulheres também podem participar do time? Com certeza mulheres também podem E o que que elas precisam para isso? Olha As mulheres Elas tem a delicadeza delas né Mas Isso não impede nenhuma mulher de poder praticar qualquer tipo de esporte Ela pode também praticar o futebol americano que é para todo mundo Inclusive vocês vão fazer seleção no início do ano que vem É isso? Quanto que é? Teneba A gente pretende retornar A gente já teve um time feminino E a gente pretende retornar esse time feminino Fazendo uma nova seletiva Preparando toda uma Equipe técnica também Entendeu? Então basicamente a resposta Precisa ter muita coragem Ser louco Isso Que o cara consegue com certeza jogar com a gente Consegue jogar com a gente Qual que é o maior desafio Para uma pessoa que entra no time de vocês? Dançar bem o TikTok Dançar porque de vez em quando Aparecem umas dancinhas aí Então Seja prepara Se o pessoal não souber dançar Fica para trás Então tem que saber Dançar Vamos ver se os jurados A prova agora é com vocês É suficiente ou é insuficiente essa resposta? Vamos lá Você também é do time Sou Desde o início Os dois argumentos que ele usou São válidos Mas Acredito que tem mais coisas Tem mais coisas Não se resume A prova é resiliência Porque você cai e levanta toda hora Então Literalmente Literalmente E você tem que se julgar invencível Se você acha que você pode perder Você já começa O jogo com a derrota na costa Então Baseado na resposta deles Ela se torna suficiente Ou insuficiente? Insuficiente Eita Insuficiente Bom Achei a resposta dele bacana Achei que força de vontade É algo que realmente Importa muito Até para quem quer Aprender a tocar um instrumento Para quem quer aprender Jogar Qualquer outra coisa Então eu considero Que é suficiente Sim Então eu vou deixar O voto aí De decisão Na mão do nosso querido Xuxa Vai lá Xuxa Então Eu acompanho Empate por enquanto E o seu voto é de Minerva Eu acompanho o Cuiabá Arsenal E acho que o que o nosso colega falou Faz muito sentido mesmo O que a gente vê Que são guerreiros aí São pessoas que Trabalham Tem um trabalho E também Jogam futebol americano Eu tenho um problema ligamentar No corpo inteiro Então se eu me atrevesse A jogar futebol americano Certamente todo jogo Ia estar com o ombro deslocado Talvez você tivesse que ter Algo a mais do que coragem Algo a mais do que coragem É precisar de muita ombreira Talvez fazer uma operação No ombro direito Porque até Enfim Já passei para o procedimento cirúrgico No joelho Então sei que Jogar esse tipo de esporte de impacto Eu já joguei handball E ele é Extremamente É Assim É agressivo E os caras estão aí Inteiros Dançando tiktok Brincando Existem provas disso Existem provas Foram filmadas Foi filmada Nossa amiga ali Dança mal pra caramba Mas tentou Então Então assim Coragem não falta Coragem não falta Vocês estão de parabéns Pessoal Muito alegre De estar aqui Podendo participar A FATOS também Mas foi insatisfatório Porque Porque você falou Para eu falar isso Toda vez Você falou Agora a culpa é minha A culpa é sua Insatisfatória Vai pagar Prenda 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 A resposta é insatisfatória E a culpa é minha Prenda Prenda Então você escolhe A prenda Que eles vão receber Eu quero que o Deneva Use a prenda agora Vai lá É o Deneva Deneva Vai ficar bonito Não, não, não Não vou apelar Vai de militar Vai de militar Ele é um milicuzão Então Para tampar A calvície dele Agora sim Não cabe É o Chaves É o Chaves É o Chaves Acertou Ficou 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 Acho que ele pode levar isso para casa Gente, estamos aproximando o final E eu gostaria de mais uma vez pedir para quem está assistindo Se vocês quiserem fazer alguma pergunta Esse é o último momento Mandar um salve Ficar à vontade Compartilhar com os amigos E a gente conta com vocês até o final Bom Temos mais uma? Temos A gente está perto do final Mas temos a final ainda Então Podemos descer aqui? Você vem para frente Sem dancinha agora Agora é É com ela É Acorda Mas pode ser sem pressa Lá fora eu já começo cedo E nós não temos nada a perder E aqui dentro O tempo passa lento Nunca me arrependo De perder esse tempo com você Acorda e fica mais um pouco Você sabe que eu sou louco E é aqui que a gente vai se perder Pra quê? Complicar assim Não tem nada de errado Pode confiar em mim Então Deixa Eu tentar cuidar de você Que eu deixo Pra amanhã o que eu tenho pra fazer Então Deixa Eu tentar cuidar de você Que eu deixo Pra amanhã o que eu tenho pra fazer Acorda e nunca mais se vá Se for de qualquer jeito Antes de me dar um beijo Eu tô aqui Eu tô aqui por ti Por mim Por nós Você não sabe o quanto é importante Acordar ouvindo sua voz Deixa Eu tentar cuidar de você Que eu deixo Pra amanhã o que eu tenho pra fazer Então Deixa Deixa Eu tentar cuidar de você Que eu deixo Pra amanhã o que eu tenho pra fazer É Parapapá Parapapá Pararapapararapapilarapapá Parapapá Parapapá Darapapá Aqui na ação Ritmo Alegria E coragem Demais Muito bem gente Nós temos Produção Nós temos 3 perguntas Né? Por favor Qual que é a primeira Na verdade, duas perguntas. O Jerônimo pediu, fala para o Michael, manda salve para os fãs dele. Manda para o Michael, manda salve para os... Para quem? Para os fãs dele. Está vendo? Não é só você. Foi a dança, hein? Foi a dança, Jerônimo. Salve, Jerônimo. Beijinho do seu coração. E de todos os fãs, né? E de todos os meus fãs, que eu acho que é só você e mais um aí. Sua mãe. Nem minha mãe, ultimamente. Então, peraí, repete a pergunta. Hanai... Mas aí não, aí não. Hanai está perguntando dos 10 reais. Ao vivo não dá para responder isso aí. Vou pagar, eu devo. Não nego, pago quando puder. Não vou. Suficiente. Hanai, um dia o seu pique chega. E temos mais uma para o Deneve, é isso? É. O Moisés, para mim, todo o Deneve do Rodolfo. Então, cuidado bem, não seria o Deneve. Deneve, mas isso é... Ó, exame pode ser privado, né? É. Exame é privado. Ele fala, ele compartilha se quiser. Inclusive, Moisés, inclusive, Moisés, seu gurizinho já está fazendo o exame já, que eu estou sabendo, tá? Mas todo mundo tem que fazer, deixando a brincadeira de lado. Acho que chegar o momento meu, do Deneve também, apesar que eu estou novinho ainda, tá, Moisés? A gente tem que fazer assim e deixar esse preconceito de lado aí. Perfeito. Enceram as perguntas do... Por enquanto, sim, vamos para a próxima. Bom, como é que a gente está aqui? É para cá? 3 a 0. 3 a 0. Foi nós. 3 pontos negativos, né? 3... 0 a 0. Ok. Preparados, então? Então, vamos lá. Essa pergunta, ela é um pouco polêmica. Não existe certo ou errado, mas vocês estarão, de qualquer forma, sendo avaliados pelos jurados. A pergunta é... Nosso colega foi embora, que estava aqui. Mas a pergunta é... Homem, pode vestir rosa? Por favor, é uma pergunta muito difícil, é polêmica, e não tem certo ou errado, mas será julgada por vocês. Às vezes o desafio é maior para vocês, hein? Vamos lá. Mais alguma pergunta, produção? Uma pergunta? E esse áudio saiu? Manda um salve aí. Beijão, Annalice. Um abraço para todo mundo da minha sala. Valeu, hein? Tudo bem. Esse pessoal está cheio de fã, viu? Pronto. É muito TikTok, por favor. Primeiramente, nós vamos dar a honra de vocês ouvirem a voz da nossa arma secreta. Nossa! Boa noite. Boa noite, pessoal. Vai lá, é para os jurados, hein? É, boa noite, jurados. Tenta agradar os jurados. Em relação à cor, independente da cor, todo mundo pode vestir a roupa que quiser. E eu, como tenho um nome rosa junto, aí eu apoio mais ainda se a pessoa pode usar rosa e que não tem problema nenhum. Pode usar o rosa? Pode usar à vontade, hein? O rosa é esse. Polêmico. Esse é polêmico. Esse é polêmico. Agora eu vou ter que quebrar o protocolo aqui. O apresentador falou para a gente sempre votar em satisfatório. Eu estava fazendo o meu papel. Mas aí o camarada... Esse cara é a arma secreta de vocês, né? Por que ele não está falando desde o início, cara? O que é isso? Totalmente satisfatório. Totalmente. Olha... Olha, achei, achei muito boa a resposta. Porém, considero insuficiente porque faltaram argumentos. Mas assim, respondeu bem, respondeu bem. Mas insuficiente, insuficiente. Poderia ter falado mais. Para ser arma secreta... Usou de argumentos vagos, né? Frases feitas, né? Frases vazias. Se aprofundar o assunto... Usar... Advogado em questão aqui... Usar o nome como argumento é uma resposta capciosa? Eu acho que ele já nem poderia dar a resposta. Ele já tinha que se julgar ali que não poderia responder porque ele é suspeito, né? Então, por ter o nome rosa... Então, lógico, é sempre rosa, né? Então, vamos lá. Insuficiente, meu amigo. Insuficiente. O que seria dessas prendas se tudo fosse suficiente aqui? Por favor, quem é que vai escolher? A bonequinha, né? O bonequinha. Esse aí é o Zé Bonitinho. Tem que ficar segurando, né? Zé Bonitinho, na mão do Maicon. Zé Bonitinho, na mão do Maicon. Agora, a questão... A gente vai discutir aqui juntos, conversar a respeito disso, que é uma coisa muito importante, né? A questão do preconceito das cores. Se é outubro rosa ou se é novembro azul. Se cuidar, não tem mês, né? A gente faz uma campanha no mês de novembro para que os homens possam ter mais atenção. Aliás, historicamente, os homens geralmente são deixados para depois. Eu vou contar uma coisa de uma pesquisa que foi feita. E isso é rápido. Mas, em uma certa escola, eles perceberam que as crianças, quando saíam para brincar e voltavam, eles ficavam o dia inteiro na escola. E tinha um momento antes de ir para a sala, antes de entrar para as atividades de sala, todos tinham que se arrumar de novo, porque brincaram, suaram. Enfim, e tinha um momento do banho. Era priorizado as mulheres para tomarem banhos. E os homens iam do jeito que estavam. Isso parece uma coisa anormal, tudo bem. Mas é normal, porque a gente foi criado assim. Entendendo que a gente não merece cuidado, não merece atenção, não merece ser olhado, não merece um pouco de acolhimento e respeito, inclusive com as nossas emoções. Porque coração de homem também chora, né? Coração de homem também sente. Pois é, também tem sentimento, machucou os sentimentos dos meninos. Não foi intenção. Vamos ter que fazer uma reunião depois para entender o que está acontecendo no grupo, para a gente melhorar isso. Bom, então vamos para a nossa finalização. Muito obrigado por vocês que estiveram com a gente até agora. Mais algum recado importante para ser dado, Daniela, para a gente? Não, eu agradecer a todos os meninos que vieram, os nossos atletas. Tem alguns que vieram e tiveram que ir embora antes por causa de compromisso. Inclusive está tendo um treino agora, está iniciando... Quantas horas? 10 horas. Está iniciando agora o treino de defesa. Daqui a pouquinho os atletas que são da defesa vão sair daqui e vão diretamente para o treino de defesa. E basicamente é isso. Agradecer imensamente a participação da Ana Rafaela, do Xuxa com o Colégio Pato também pelo espaço. Você é nosso oficial apresentador. Amigo! E não deixem de se cuidar, é verdade. Bacana. Você está se cuidando, né? É isso aí. Todos do time, todos demais. Muito bem. Muito obrigado. O Maico está mandando um abraço para o coach, que vai se atrasar uns 5 minutos. A defesa. A gente está liberando, daqui a pouco eles vão embora. Mas vamos então, para finalizar a nossa live, muito obrigado por todos vocês que ficaram com a gente, riram com a gente, brincaram com a gente, estiveram aqui com a gente nesse momento. E a gente bateu o recorde de participação na live, viu? Hoje a gente dobrou. Eu queria falar um negócio. Gente, mulher gosta de homem que se cuida, viu? Que é cheirosinho, que cuida da pele, que malha, que estuda. Então, não estou falando assim, ah, é só a mulher, enfim. Mas se cuidem. O amor próprio, ele é tão importante quanto para a mulher quanto para o homem, sabe? E quando a gente se ama, quando a gente se cuida, a gente é mais saudável e pode ter relacionamentos mais saudáveis. Tanto relacionamentos amorosos, como relacionamentos de amizade, de trabalho. Então, isso aqui que a gente está dizendo é muito importante. E eu me vejo também muito dentro disso, como a única mulher que está aqui. Eu acho muito importante dizer que a gente adora pessoas bem resolvidas. Adora pessoas que se cuidam. E é isso. Fica o recado. Aí fica a dica. Eu queria falar que, via de regra, os atletas... Via de regra... Insatisfatório ao olhar do time laranja. Via de regra, os atletas todos se encaixam nesse perfil aí. Defendi agora a nossa... Tem que ganhar um ponto com o time, né? Então tá, vamos tirar essas mesas. Já estamos no fim, por favor. E vamos agora com você, Ana Rafaela, finalizando. Fique com a gente até o final dessa música. Muito obrigado por ter participado. Um beijo no coração. E até a próxima live. Tchau, gente. Todos aqui juntos. Vamos lá. E agora? O que? O que? Abrir a porta do dia Entrar sem pedir licença Sem parar pra pensar Pensar em nada não Legal Ficar sorrindo à toa Sorrir pra qualquer pessoa Andar sem rumo na rua Pra viver e pra ver não é preciso muito, não Atenção, a lição está em cada gesto Tá no mar, tá no ar No brilho dos teus olhos Eu não quero tudo de uma vez, não Eu só tenho um simples desejo Hoje eu só quero que o dia termine bem Canta, Ju! Hoje eu só quero que o dia termine muito bem Hoje eu só quero que o dia termine bem Hoje eu só quero que o dia termine bem Valeu, galera! Um beijo do povo Boa noite! Até a próxima!